Fala galerinha que assiste meu canal, tudo beleza com vocês? Pra quem não me conhece aqui quem fala é o Gretiano, trazendo mais um vídeo pra vocês, hoje eu vou trazer um vídeo de Eurotrack galera, eu vou botar aqui pra começar a dirigir, lembrando que quando eu jogo Eurotrack e GTA, alguns jogos desse tipo, eu sempre estou jogando no controle do Xbox, então já fica aí a informação pra vocês, antes de vocês mesmos perguntarem, vamos dar uma olhada aqui no mercado de trabalho, vamos dar uma olhada aqui no mercado de fretes, estamos aqui em Lied, não sei, acho que seja, não sei o que se pronuncia, vamos pegar uma corrida pequena aqui, 336km, 540km, eita poxa, vamos pegar essa de 336km aqui, que é pequenininha, dá pra conversar umas coisas com vocês, E eu volto assim que for, assim que eu engatar a carga, beleza? E eu fui! E voltamos aqui pessoal, voltamos aqui pra puxar essa carga aqui, que mais uma vez eu não lembro do que, a carga de que? Carga de carne, então acredito que tem que ser uma carga um tanto quanto mais rápida pra ser entregue, como vocês puderam ver ali no início do vídeo, o boneco estava um pouco cansado, então eu tive que dormir, eu ia pegar uma carga de laranja, eu acho, algo do tipo assim, e eu acabei indo descansar pra não ter que parar no meio da estrada, e eu perdi essa carga, então pegamos aqui uma outra carga, uma carga menor, olha ele passando as marchas, eu tive que pegar aqui essa carga menor, é uma carga que tem 258km pra entregar, tá? E faz muito tempo que eu não jogo aerotrack, então eu estou me passando bastante nas marchas, galera, decidi fazer esse vídeo aqui, tá? Um vídeo um pouco mais calmo, mais tranquilo, deixa eu ativar aqui o piloto automático, vou entrar aqui junto com esse caminhão, um vídeo um pouco mais calmo, mais tranquilo, pra perguntar o feedback de vocês, tá? Algumas pessoas chegaram pra me dizer que eu estava falando muito palavrão nos vídeos, e aí, o que é que vocês acham? Estou falando muito palavrão? Tenho que falar mais. Intriga da oposição? Pablo, aquele beijo. Brincadeira. Brincadeiras à parte, pessoal, realmente eu tenho falado muito palavrão nos vídeos, se ofende as pessoas eu peço desculpa, tá? Não era muito ofendor ninguém. Eu acho que eu preciso mais do feedback de vocês pra estar sabendo o que fazer. Opa! Pra estar sabendo o que fazer. Porque eu tô fazendo o vídeo muito na loucura, né? Eu faço o que me vem na telha. E é isso aí. Galera, desculpa pelos vídeos que saíram. Teve um vídeo que, sinceramente, eu não gostei muito dele. E eu geralmente não sou de postar vídeo no canal, vídeo que eu não gosto. Ah, foi o vídeo do War Thunder. Eu achei que o vídeo ficou muito... Eu tinha que fazer um vídeo e eu fiz um vídeo de qualquer jeito, eu postei lá e eu não gostei. O que acontece é que ontem eu tava... Eu até comecei a gravar um vídeo com o Zero, mais uma vez, no Dory Bomb. E... Mais uma vez o vídeo ficou ruim, na minha opinião. Eu não gostei do vídeo, então... Era pra... O vídeo de ontem tá sendo lançado hoje. E eu decidi que não, que eu não ia lançar o vídeo, porque... Ah, cara... Botar um vídeo que eu não gosto... É... E esperar que as pessoas gostem... Não dá certo, né? Não fica tão legal assim. Galera, uma coisa que eu tenho que pedir muita desculpa pra vocês é... Opa! Tava em cima da faixa. É... Como vocês podem ver os vídeos, agora ele tá captando muito o clique do meu teclado. Eita! Porra! Fiz merda, galera aí. Ah... Que o clique do meu teclado, ele tá sendo muito captado pelo microfone. É... Vocês agora não tão escutando o clique do teclado e tal, porque quando é Euro Truck, eu jogo ele no controle do Xbox, então é mais tranquilo. Talvez vocês escutem quando eu troco de marcha, que é... Quando eu aperto os RTLT... É isso? Não. RBLB. Eu nunca decorei isso aqui, tá? Os RBLB. Talvez vocês escutem o clique, ou... Quando eu tô jogando algum outro jogo, que eu preciso apertar os botões... Sem... Tipo, XYBA, né? Então, eu tenho que pedir desculpa aí pra vocês, tá? Já tentei de tudo, já tentei melhorar a captação do meu microfone. Agora esse vídeo eu tô gravando ele com um novo app pra o Android que eu instalei no celular. Então, eu tô tentando gravar com o microfone do celular. Pra ver se dá uma melhorada. Porque, como o Zero mesmo disse, o único jeito que eu vou ter aí pra melhorar bastante o áudio, né? Vai ser se eu comprar um microfone extremamente caro. E... Não tô com essas condições todas, tá? Sinceramente, eu queria muito trocar de placa de vídeo. O Zero chegou pra dizer... A qualidade dos vídeos realmente tão ficando um pouco baixa, galera. Mas, realmente, é por conta disso. Os vídeos eu não gravo em 1080p, tá? Meu monitor, ele é... 1440x900. Então, por isso, eu nem tenho como... Lança... Opa, eu tô aqui, ó. Olha só, olha só, fazendo merda. Olha só, como eu fiz a merda, não sou eu jogador aqui, né? Reduzindo aqui. Então, por isso, galera, Eu sempre uso os vídeos em HD. Nunca em Full HD, justamente por causa disso. Por causa que... Eu, sinceramente, não gravo eles em Full HD, Porque o meu monitor não permite, Porque a minha placa de vídeo não permite. Mas, se tudo der certo, As coisas vão dar uma melhorada boa daqui pra frente. E a qualidade dos vídeos só vai ter a crescer, tá? Tanto a qualidade de imagem, quanto a qualidade de áudio. Eu espero, do fundo do meu coração, que cresça. Porque, de certa forma, até gosto de estar fazendo vídeo. É engraçado. Tem vídeos meus que depois eu assisto, e... Eu acho engraçado, eu acabo dando risada. E assim, como vocês podem ver, meus vídeos nunca trazem muita informação útil. É mais o gameplay, que nem o pessoal chama gameplay genérico, mesmo. Mas, o que eu quero, no fundo, trazer, é que vocês se divirtam. Vocês deem, pelo menos, uma risadinha de canto de boca assim. E se isso acontecer, pra mim, já valeu o vídeo. Obviamente, que nos vídeos um pouco mais sérios, como tá sendo esse aqui do Eletrug. Obviamente, não tem como... Você fazer piada e tal. Mas, aos pouquinhos, a gente tira alguma coisa daqui. Vocês podem ver, eu erro pra caramba. Eu já ia falar pra lá, não. Eu erro pra caramba aqui no Eurotruck. Então, algumas pessoas acham isso engraçado. Imagina se no Eurotruck eu já errasse, imagina a vida real, né? Ainda bem que eu não tenho habilitação. Porque, senão... Iam ter que baixar uma lei pra os portes serem de borracha. Senão, eu ia me matar no primeiro port. Como eu temos aqui, eu ocupei 5km pra entregar. Vamos lá. Galera, uma outra novidade que eu quero trazer pra vocês é que eu consegui fechar... Não é que eu consegui fechar a parceria, não sei. Não sei como é que eu posso chamar se é parceria. Mas, eu consegui uma network. Eu tô com a Infinity Network agora, tá? Eu vou deixar o link aqui abaixo. Eles ainda não me passaram nenhuma vinheta, nenhuma... Nenhuma... Como é que eu posso dizer? Que eu possa divulgar a Infinity aqui no canal. Eu queria trazer mais essa novidade quando... O cara passou a voada aqui no... Eu queria trazer essa novidade mais quando eles me passassem as coisas. Vai ficar uma coisa mais bonitinha. Mas aí... Quando eles passarem eu trago mais novidades, trago mais coisas... Coisas... Que... Que... Ajude mais as outras pessoas que estão no canais... Sabe? E uma coisa que eu gostaria também de saber de vocês... Uma coisa... Um feedback que eu gostaria de saber de vocês... Gostaram do vídeo que eu fiz lá com o Zero? Aquele estilo, né? Trazendo um pouquinho da opinião da gente... Sobre... Alguns jogos... Sobre... Como foi o caso lá dos jogos free to play... Né? Na verdade, alguns não é tão free to play assim... Alguns são bem pay to win mesmo... Vem não! Vem não! Vem não, companheiro! Alguns são bem pay to win... É... A gente sabe que existem muitos jogos aí pilantra... É esse ponto... Uma das coisas que eu queria trazer lá com o Zero... Era conseguir fazer podcast... Então se algum de vocês aí souber... Como faz... Podcast... Quais programas eu devo usar e etc e tal... Deixa aí nos comentários, tá? Eu fico muito agradecido... E a gente aos pouquinhos vai fazendo nossos podcasts... Vocês vão se informando... Acredito que... Zero... E a galera... Eu também... A galera do Infantaria tá... Tem sempre algo bom a passar pra... Pra todo mundo aí... A gente sempre acaba se ajudando... Lá no clã... E por que não... É... Ajudar as outras pessoas também, né? Na questão da parte da informática... Na questão da parte até mesmo que só da informação... Já era alguma coisa... Eu mostrei que o empréstimo foi direito... Então... Pensei que eu já tinha levado multa... Mas foi pra sala do empréstimo... Então... Vou reduzir aqui... Vou reduzir aqui... Eu acho... Isso aí no vapor mesmo... No vapor mesmo... A gente já pega e já pisa... Vai... A chuva parece que tá começando a dar uma trégua... Eita... É... A chuva começou a dar uma trégua aí... Alguns pingos... Vou desligar aqui o... Ah... Rapaz... Agora eu entendi... Desligar aqui também... O farol... Ligar o painel... Vou jogar aqui pra fazer as ultrapassagens... Eu não deveria ter feito sobre a passagem... Já que a gente vai entrar ali mais na frente... Ah... Não... Tá susto... Tá susto... Opa... Desligar o que você quer... Rapaz... Vou passar direto... Puzindo aí... Porque... Sabe... Aqui na Europa... Eu não sei... Mas no Brasil... Você botou a cara aí... Sem os caras permitirem... Nego... Os caras... Leva a sua frente... E vai embora... Tchau... Vou entrar aqui pra... Pra esquerda... Décima segunda marcha nessa velocidade... Tá complicado... Olha lá... Dê a preferência... Todo mundo já sabe a minha frase... Eu sou um caminhão... Cara... Quem tem que dar a preferência... É você que tá vendo... O negócio de algumas toneladas... Vindo na sua frente... Vamos entrar aqui também... Vamos só fazer a baliza aqui... Pra entregar... Mas antes... Digam aí... O que vocês achou... Do vídeo... Se vocês gostaram... Se vocês gostaram... Preciso mesmo do feedback de vocês... Tá... Então... Digam aí... O que é que vocês acharam... Esse vídeo aqui foi mais informativo... Mas se você gostou... Deixa o seu like... Se não é inscrito no canal... Você se inscreve... Aproveita pra dar uma olhada... Nos outros vídeos... Que estão bem legais... Ainda mais o vídeo lá... Com... Zero... Sobre... Jogos free to play... E agora... Eu vou passar uma vergonha... Monstruosa aqui... Tentando estacionar... Essa carreta aqui... Deixa eu puxar aqui... Pra frente lá... É... Eu vou puxar... Eu vou... Eu vou passar vergonha aqui... Tá galera... Mas... Dá um like no vídeo... Só por essa vergonha... Que eu tô passando... Vai... Acho que agora vai... E aí... O que vocês acharam... Agora vai... Agora vai... 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 Nenhum tá certo... Mas o cavalinho também não ficou... O importante é que... Entregamos a carga... Aí ó... Serviço completo... Excelente... Nenhuma multa... Nenhuma batida... Tudo... Maravilhonde... Sim... Pequenininho... Mas... Uma... Carne trazida de... Liete... Até... Dartman... E... É isso aí... Esse vídeo vai ficando por aqui... Aquele abraço... Valeu... Falou... E eu fui...